É... Alexandre 357, abaixa aí pra mim, fazendo filho. Boa tarde, Dau e a todos. Tentei durante toda a semana que você comentasse sobre a notícia que vi no jornal do Erivelto. Não, não. Esse cara já zoou até o governo dos 10 mil votos. É o seguinte, a cerveja do Ratazana, a colônia é falsa. A Polícia Federal achou vasilhames e outras marcas e essas não têm provas de origem. Suspeita que eles compravam de algum desvio e socavam na galera. Inclusive o Rat Júnior, quando em campanha. O que eu não tô entendendo, Alexandre? Entra no ar e me explica essa notícia. Bares, costuma fechar bares em prendas universidades, serve a cerveja falsa, um real pra galera. É que o pessoal aí que tava fazendo campanha aí, dessa cerveja aí, é... Que cerveja é essa? É uma cerveja, é a colônia. Poladinha. Do Carlos. Do Ratinho? Do Carlos Massa. Aí o filho dele entrou em campanha pra ser deputado federal. Eles pegavam os botecos, fechavam os botecos, compravam cerveja, tipo, a pior que existe, pior que esquincalhol. Pior. Aí eles pegavam, colocavam o rótulo da colônia, né, pra ficar mais barato, às vezes eles usarem a própria colônia, compravam bem mais barato de cerveja, cerveja mijo mesmo, e davam pro povo. Cê tá brincando. E eles enganavam o povo, aí divulgavam o candidato e a marca colônia também. E ninguém denunciou isso pro Ministério Público? Não, não tem problema no Brasil. O Alexandre 357, abaixa aqui, eu quero ver o que ele falou aqui. Alborguete, tentei durante a semana comentar sobre a notícia que vi no Jornal do Erivelto. Mas o Jornal do Erivelto falou da RBC? Olha, é o seguinte. Ó, saiu no RBC. A cerveja do Ratinho, a colônia, é falsa. A Polícia Federal achou vasilhames e outras marcas, e essas não têm provas de origem. Suspeita que eles compravam de algum desil e socavam na bunda do Charas. Inclusive o filho, o Ratinho Júnior, quando em campanha. Que barba. Puta que eu pariu. Situação, hein? Eu sou um pé de chinelo mesmo, viu, cara? Eu fiz uma... As minhas campanhas políticas foram sérias, honestas. Uma vez vereador, quatro vezes deputado, 20 anos de vida pública, viu, Leonardo? Quero falar com você, Leonardo. A última campanha, eu não tinha dinheiro. E perdi por 5 mil votos. Mas, olha, eu não enganava o povo. Eu não passava a mão na cabeça de criança. Eu não... Olha, eu não comprava voto. O cara vinha me pedir pra vender voto, eu mandava a puta que eu pariu. Eu gravava. E hoje, a minha família diz, o senhor é um laranja. O senhor é um idiota. E eu tô chegando à conclusão que eu prefiro ser um idiota, mas que eu possa dormir à noite. Dormir à noite, botar a cabeça no travesseiro. Do que ser um cara, como o Ratinho, que a Justiça Federal tá em cima dele por lavagem de dinheiro. Tá? E a Receita Federal também. Então, eu, 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 eu não tenho nada contra o seu Ratinho. Foi meu empregado. A mulher dele foi funcionária do meu gabinete. Foi funcionária há 12 anos, a mulher do Ratinho. 12 anos no meu gabinete. Quer prova? Eu tenho o Olerite. Tá? Então, eu não tenho nada contra ninguém. Não encho o meu saco, que eu não encho o saco de ninguém. Agora, se falar o meu nome, aí eu jogo merda no ventilador. Vamos começar pelos caminhões, desmanche e um monte de coisa. Mas tem muita coisa. Mas achar que banqueiros o jogo do bicho, caralho, tá? Então não mexa com a minha vida, não. Me deixa quietinho.